Corte, sangue, joga, escória, traque, mal, peita, cada sou uma derrota Nossa morte, minha dosa, nasce rosa, sensateava, mas tinha voz, relógio, nada, nada Se não tinha nada, sensateava, qual a dos MC's que gravam essas paradas Tão muito louco, de erva, brisa errada Consertar crânios, minha época de caça Cara, sei, cala, sei gravar, mas não tem rave aqui Abilante, que puxa uns tênis de amassa Só cachorro treinado, sem medo de nada Sobe aqui com os dentes, o tecido rascar Eu vou te fuder, mais palavras digo, tchau Chama pro banquete, a dama faz minha Então paga o pau, aqui só fala real Sim, geme, lá, tranque, nosso BR, faz o mal Sente a dor, dentro do dente do inferno Sente a dor, a cada linha foi mais o que nós Sente a dor, a realidade é horror Sente a dor, a realidade é horror Sente a dor, a realidade é horror Sente a dor, a realidade é horror